Eu vou te falar um negócio, cara. É por isso que o Brasil tem tanto socialista aqui. A inveja aqui é prevalente. As pessoas sentem muita inveja, cara. É impressionante isso. E vocês sabem, né? O socialismo é a ideologia da inveja, no final das contas. Olha só essas duas notícias aqui. A primeira é uma funcionária do Camarote que está reclamando que ela vai ganhar 200 reais, enquanto a Gisele Bitschen, que foi convidada para o Camarote, ganhou um cachê de não sei quantos milhões lá, né? E a outra é o pessoal reclamando que o valor que o Neymar paga de pensão para o filho é muito baixo, porque tinha que pagar muito mais para o filho e não sei o que lá e coisa e tal. E, de novo, não tem lógica nenhuma. Isso só inveja por trás disso daí. Essa notícia foi sugerida por mais pessoas, Dino Sandri e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então olha só quais são os casos aqui. O primeiro caso é que uma funcionária estava reclamando que a Gisele Bitschen foi convidada para o Camarote N1 da Sapucaí e estava ganhando 2 milhões de dólares para ir lá. Ela chegou lá e ficou um tempinho ali, coisa e tal, cumprimentou algumas pessoas, disse que viu apenas o primeiro desfile da Escola de Samba e depois foi embora, e ganhou 2 milhões de dólares por isso. E aí o pessoal que está trabalhando lá ganhando 200 reais para trabalhar a noite toda e coisa e tal, que absurdo isso, como é que pode... Olha só, eu não sei se esse pessoal entendeu, mas o problema é que a Gisele ganhou isso porque ela já é uma pessoa muito famosa, ela trabalhou a vida toda, ela teve uma carreira de muito destaque como modelo, ela construiu a carreira dela de forma muito bacana, tomou decisões corretas ao longo da vida. E o fato é o seguinte, o fato dela estar ali no Camarote fez com que várias pessoas comprassem o ingresso para o Camarote só pelo prazer de estar próximo da Gisele Bitschen. A pessoa que está servindo bebidas, eu entendo, ela está se esforçando ali, ela está fazendo um trabalho braçal e coisa e tal, mas se ela estiver insatisfeita, ela pode pedir demissão, vão achar outra pessoa para ficar no lugar dela sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida, não faz diferença nenhuma quem está servindo o pessoal ali. A verdade é essa, o valor disso daí é justamente pela presença da Gisele Bitschen. E está certíssimo, na verdade eu acho que eles deviam diminuir o salário do pessoal que está entregando bebida para aumentar um pouquinho mais o cachê da Gisele Bitschen. Seria um modelo de negócio ainda melhor nessa situação no final das contas. E quem não está satisfeito, ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum não, você está achando que está ganhando pouco, é só pedir o boné, um abraço, tchau, vou fazer outra coisa em outro lugar. É permitido tanto para um lado quanto para o outro no final das contas. Eu acho, eu pagaria um ingresso para ir num camarote com a Gisele Bitschen? Não, eu não pagaria. Mas eu sei que ela é uma pessoa famosa, muita gente pagaria para ter o prazer de meramente estar na companhia dela lá e coisa e tal. Então, pô, qual o problema? É o que eu falo, essas relações desse tipo são relações voluntárias. Se são relações voluntárias, se ninguém está sendo forçado a nada, está sendo obrigado a nada, então qual o problema? Mas aí vem essa comparação. O que a pessoa que serve bebida vai se comparar com a Gisele Bitschen? Ela provavelmente não conhece a Gisele Bitschen, só pode ser isso, né? Eu só chego a essa conclusão no final das contas, né? Enfim, essa é a refutação total do valor trabalho do Karl Marx, né? Você observa claramente que o trabalho da Gisele Bitschen é um trabalho muito mais leve, e, no entanto, tem um valor muito maior. O trabalho do pessoal que serve os drinks lá no camarote é um trabalho muito mais esforçado, não tenho dúvida nenhuma disso. Elas se esforçam muito mais nisso daí. E, no entanto, o valor percebido não é tão grande assim. Por quê? Porque, no final das contas, se o pessoal não tiver ninguém servindo os drinks ali, mas tiver a Gisele Bitschen, a festa vai ser um sucesso do mesmo jeito. Se tiver um monte de gente servindo o drink, mas não tiver convidados especiais como a Gisele Bitschen, o camarote vai flopar e pronto, não vai ter atingido o objetivo dele com essa festa. Aliás, eu, sinceramente, não é nem por Gisele Bitschen nem nada, mas ir em camarote da Sapucaí, sinceramente, é uma coisa que eu não tenho vontade de fazer mesmo, né? Então, mas o pessoal ficou todo mundo falando, não, que absurdo, como pode a Gisele Bitschen ganhar 2 bilhões de dólares para ficar ali meia horinha, assistir uma escola de samba desfilar e ir embora e coisa e tal, né? Pois é, é assim que funciona. A questão toda é o quanto você tem capacidade de atrair gente para ir lá na mesma festa que você. O outro caso foi o caso do Neymar, né? Que descobriram que o Neymar paga 106 mil reais por mês de pensão para o filho dele. Pô, um valor razoável, né? Bem razoável. Mas aí, o que o pessoal implicou? Ah, mas o Neymar, ele ganha 23 milhões de reais por mês e paga 106 mil de pensão. É muito pouco. O pessoal está querendo que pague 30% do salário, como o pessoal que é pobre paga por aí, né? Que a justiça brasileira geralmente dá isso, 30% do salário. O problema que o pessoal está esquecendo nessa história é que, no final das contas, 106 mil reais por mês é mais do que suficiente para sustentar uma criança. Não tem o que você fazer além disso, né? 106 mil por mês já deve dar uma escola top de linha aqui no Brasil, já deve permitir ele comprar a roupa que ele quiser, viajar para onde ele tiver vontade. Não tem mais aonde ir em termos de gastar dinheiro com criança. O que o pessoal esquece aqui, porque o que o pessoal está pensando aqui é o seguinte, né? Eles estão pensando, não, a mulher tem direito a mais, né? Mas lembra, a pensão não é para a mulher, a pensão é para a criança. Então, se você não tiver gastos adicionais além desses, não tem porquê, né? Uma criança não pode ter um carro, ela não pode guiar, não pode ter um carro no nome dela. Então, não tem lógica esse tipo de coisa. 106 mil é mais do que o suficiente para cuidar de uma criança. E, por óbvio, isso daí foi o valor acordado por ele e a ex-esposa dele, ou ex-namorada, não sei como é que é o caso. Além disso, é possível que ele pague mais escola, moradia e o que a criança precisa. Então, assim, aí eu não sei qual é o acordo deles lá. Mas, de novo, o pessoal reclamando, porque o Neymar ganha muito dinheiro, mas não pode ganhar 26 milhões e coisa e tal, porque é absurdo. Tem que pagar mais, tem que distribuir mais. Não, pô, o dinheiro é do Neymar, ele faz o que ele quiser. Eu concordo que 106 é um bocado de dinheiro. Pô, para para pensar, cara. 106 reais limpinho. Todo mês ali, cara, fazia a vida de muita gente por aí, né? E eu tenho certeza que o Neymar faz isso, paga a pensão para o filho com toda a felicidade, não é porque está obrigado a isso e coisa e tal. No final das contas, é só mais gente reclamando de que como tem gente que ganha dinheiro no mundo. É, tem. Sabe qual é a beleza disso? É que se você reparar, à medida que tem mais pessoas ganhando muito dinheiro, muitos bilionários, ao mesmo tempo o mundo tem cada vez menos gente passando fome. Por quê? Porque a economia funciona assim. A economia não é um jogo de soma zero. Não é que para o Neymar ganhar muito dinheiro, para a Gisele Bidchen ganhar muito dinheiro, teve que tirar dinheiro das recepcionistas, do pessoal que serve e drink ali. Não é assim que funciona, né? Essas pessoas, elas geram dinheiro. Foi o fato da Gisele ir no camarote que permitiu ao dono lá que organizou o camarote pagar bem ao pessoal que serviu bebidas ali. Se não fosse a Gisele Bidchen, ele não conseguiria pagar tão bem. O Neymar também, qualquer lugar que ele vai, ele ganha dinheiro. Só de ele estar no lugar, o pessoal paga dinheiro para ele. É excelente isso. No final das contas, isso ajuda toda a economia. É um erro ver essa coisa pelo lado de que, aí como pode ganhar tanto dinheiro e eu ganhar tão pouco, né? Desigualdade de renda é sintoma de invejoso. Eu acho que pobreza é um problema. A sociedade brasileira tem que buscar maneiras de evitar a pobreza extrema? Eu acho que sim. As pessoas têm que ter um mínimo de subsistência. Agora, reclamar porque tem gente ganhando mais do que a média, isso não é problema. Ah, mas tem 1%, 0,1%. Deixa eles lá, eles fizeram, tomaram decisões corretas, estão bem de vida, tem um monte de dinheiro, eles fazem o que eles quiserem com o dinheiro deles. É direito deles, né? O que tem a ver isso com o resto das pessoas? Essa ideia é que realmente eu acho que ainda falta muito no Brasil. Sabe o que eu tenho impressão? Às vezes eu acho que aqui no Brasil existe ainda uma cultura de tribo, sabe? Embora poucos de nós aqui no Brasil sejamos descendentes de índios, né? Ainda tem muito essa visão de que não temos que dividir a coisa aqui na nossa aldeia, temos que dividir tudo aqui, coisa e tal. Será que é isso? Eu não sei, né? Pode ser que tenha esse meme cultural, tenha se perpetuado dentro da sociedade brasileira desde tempos imemoriais aí. É uma possibilidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.